Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, já que vocês tanto pediram, tá aqui nossa primeira açãozinha, kit dos sonhos da molecada E antes de eu terminar de falar, 4 mil por compartilhar e marcar nos stories, 2 mil em cada perfil Quadradinha 84, nem vou falar nada, pra quem entende moto sabe, toda originalzinha Saveiro Super Surf, legalizada, rodas 18, tudo zero, pneu zero, lona original Olha esse interior, DVD 2D, painel fundo branco, a mais top, retrovisores elétricos, banco de couro, ar-condicionado, vidro todos verde Esse kit todo por apenas... Tudo isso por apenas 1,25 reais, corre adquirir a sua cota porque essa aqui vai acabar logo Tô um pouco distante, sex-faz, tô na onda do canque, tipo Hollywood